Olá, meu nome é Felipe FM, Sátio Atacê Repórter, mais uma vez nosso amigo Keno. Tivemos aí, né? Foi o que? Foi naquele que ele disputou na Argentina, né? Foi o Mundial da Juventude, se não me engano, de boxe, alguma coisa que teve lá na Argentina. Tem uns quatro anos já, se não me engano, e na sua chegada, e lá pra cá, né? Ele realmente fez a sua trajetória, vários títulos aí, né? Não só nacional, mas também internacional, mundial, e fala um pouquinho aí como é que tá aí, né? Esse é o andamento do mundo do boxe, né? Boa noite, Keno. Boa noite, boa noite. É justamente a última vez que tivemos o contato foi após os Jogos Olímpicos da Juventude, que foi realizado em Buenos Aires, onde consegui ser campeão. E hoje estamos aqui, na sua terra, em São Felipe, prestigiando essas atualizações aí, né? Essas coisas. Então, ali, pra cima, já foi o contapé inicial, pra essa carreira internacional. Sim, não, ali já tinha algumas outras competições internacionais, e naquele momento foi um evento maior que eu podia até, pela idade, que foi o Jogos Olímpicos da Juventude, que era o maior evento esportivo do mundo pra essa categoria juvenil. Mas, após aquilo, eu já fui para eventos mundiais e outros Jogos Olímpicos também. E hoje eu tô aqui na corrida em busca de mais um Jogos Olímpicos. E aí, sim, como é que fica agora, assim, a questão do, né? O nome, né, de Marlon, assim, não só a nível de construção do meio, de recônca, de Bahia, mas a nível de Brasil, representando o país, como é que fica essa questão do peso. A questão da própria, né? A mídia em si já traz essa elevação, melhorou, realmente, toda essa dinâmica, porque a gente sabe que no início, né, a dificuldade é grande, patrocínio, mas a partir do momento que você ganha essa projeção a nível nacional, as coisas facilitam mais. Como é que tá aí a vida de Keno nesse sentido? Além do Keno, o atleta tem melhorado bastante a nível mundial, né, não só o Brasil, hoje já somos reconhecidos mundo afora, assim. E é importante, além do meu trabalho, eu conseguir apresentar para outras pessoas o que eu faço, e incentivar novos jovens também, fazer com que algumas empresas ou patrocinadores privados venham para o nosso mundo esportivo e não só apoia o Keno Marlon, mas como outros jovens também. Então essa visibilidade é muito boa, não só para mim, mas para todos, da minha cidade, do Recôncavo, da Bahia e até mesmo do Brasil. Recentemente eu começava com algumas pessoas e as pessoas citavam, né, a importância do esporte, né, e a gente vê que o esporte realmente é uma alternativa, é uma porta importante para muitas pessoas que, se não for através do esporte, acaba bem atreendo outros caminhos. E hoje, né, você conseguiu conquistar esse espaço e sem referência, como é que tem isso para você? Para mim é muito importante, é algo satisfatório saber que eu tô fazendo algo de relevância grande para a sociedade e isso é uma referência grande para as pessoas que eu acredito que são relevantes para a sociedade dos jovens e o esporte não tem só importância para os jovens como para os adultos também, é muito importante a questão de saúde, educação, cultura e outros benefícios que já tá maçante em falar. Então as pessoas já sabem o quanto é importante o esporte e hoje eu sou a representatividade do esporte satisfatoriamente perfeito para mim, porque eu consigo viver do que eu gosto e incentivar pessoas a fazerem também o que eu acredito que seja legal. Agora o foco é a Olimpíada, né, mas antes da Olimpíada tem alguma outra competição que você possa destacar nesse momento? Temos, domingo estarei viajando para Assis, a cidade na Itália, onde estarei fazendo um campo de treinamento, um evento, o último evento é o dos Jogos Pan-Americanos, que é o maior evento multiesportivo das Américas e lá será o pré-olímpico, o classificador olímpico. Após isso, vamos saber da nossa vaga nas Olimpíadas de Paris. A participação de quem hoje conosco bate-papo aqui, né, e deseja boa sorte nessa jornada dele aí, que possam estar garantindo já a sua vaga das Olimpíadas, que é um sonho, né, de todos os atletas participarem das Olimpíadas e apresentar o Brasil. E o boxeo sempre foi uma força nesse segmento, e ele tendo essa chance, né, de não só aqui a apresentar o Brasil, mas também a nossa região aqui, né, o Recôncavo e especialmente com o São Domingo. Ah, com certeza, é um prazer enorme também estar de volta aqui contigo, e breve estarei dando a entrevista aqui com mais um título, né. Bom, está convidando. Claro, e contando um pouco aqui para o nosso Recôncavo, das minhas conquistas, e quem sabe até de outras, né. Estamos crescendo muito assim no Recôncavo, principalmente no boxeo. Pronto, vamos estar convidando aí. Inclusive, a gente sempre gosta de fazer questão de documentário, trazer um pouco, né, da origem do atleta e de outro segmento também, né. Porque, assim, torna-se... Olha, ele está querendo sair do Ibope também aqui, né. Quer marcar o território também, né, brincadeira de ser admirando. Mas, assim, né, poder fazer memória, né, e levar para essas pessoas um referencial, uma seta que pode, assim, não, olha, através daquele caminho, existe uma alternativa, e pode, assim, surgir uma possibilidade para essas pessoas que têm a ver, assim, olham no horizonte, não conseguem enxergar aí, né, há o que possa ali alicerçar para ele, para realmente se firmar, assim, né, e possibilidade fora daquele mundo que eles estão se encontrando, né. Vou deixar sempre o que eu faço à sua disposição, viu, Kenan. É, não, normalmente eu costumo falar muito do esporte, porque é o que eu vivo, mas, infelizmente, não são todas as pessoas que têm essa realidade, às vezes, ou felizmente, às vezes tem outros trabalhos até de uma relevância igual, ou até maior. Então, o mais importante é as pessoas acreditarem naquilo que ela gosta, naquilo que ela gosta, naquilo que ela luta, no que ela acredita que seja importante para a vida dela, ou para outras pessoas que convivem com ela, e seguir naquele caminho. Isso será importantíssimo para você ter seus objetivos, sair dessa ideia de sonho e começar a marcar o objetivo, né, sonho, você dorme, sonha, acorda, está tudo normal. O objetivo, você trabalha para trazer para casa o resultado. Aí, para a participação de Kenan, à noite de hoje, nesse bate-papo aqui, falando um pouquinho aí, né, sobre a sua jornada, essas conquistas que ela tem trazido aí para a região, e é realmente um momento importante para a gente aqui, né, estar sempre aí, né, levando aí, né, através do nosso meio de comunicação, né, esse referencial que tem aqui na nossa região, principalmente através do boxe, tem sido realmente uma potência, uma referência, né, aqui na Bahia. A gente vê tantos nomes aqui surgiram, e realmente levou aí o nome do Estado aí, né, para o mundo. E Kenan aí é uma dessas feras que chegou agora, recém, mais recente, e está aí levando o nome disso. Não só de Constituição do Almeida, né, mas do Reconca, da Bahia e do Brasil para o mundo. Valeu, Kenan. Parabéns. Obrigado, obrigado. Breve, estarei aqui com os títulos para fazer a sua matéria mais completa. Pronto. Você está nos acompanhando, dando o seu like aí, compartilhando, sempre apoiando as nossas divulgações nas redes sociais. Ouvinte da Rádio também, muito obrigado pela sua audiência. Valeu a todos.